Alexandre XRE300 Porque eu mudei de moto de 125 cilindradas para 300 cm³ de cilindrada Com relação a potência, foi por causa de que os carros... Nessa via aqui não, mas até nessa Mas numa pista que é faixa de mão e contramão Eram muitas ultrapassagens forçadas em estradas de trânsito expresso Foi uma BR-408 Que agora é duplicada A PE-90 Que vai pro interior do estado, pra Surubim Aí você na moto 125 cilindrada Você tá com acelerador no canto Você coloca 100 km por hora com muita dificuldade E os carros passam forçados aqui a 120, 140 km Em alguns trechos você tá a 80 km por hora Aí você vê pelo retrovisor o carro colando em você Você não pode fazer nada Aí... E ele vem e se imprensa e... E quer ultrapassar de todo jeito Torque muito fraco Aí com a moto 300 isso já diminui bastante né Você tá numa pista dessa simples Que é mão e contramão Você percebe que você tá pra 80 km por hora De boa ali Mas... Vem carro aí E você vê que esse carro não vai ter como ultrapassar Porque tem carro no sentido contrário Pra ele não ficar colando atrás de você E você anda no fluxo né Na velocidade do fluxo E a galera quer andar Aí... Você vai pra 100, 120 km Aí o carro já não fica mais colado em você É isso aí Mas tem... A했어요 E aí E aí E aí E aí E aí Será que tem trânsito hoje? E com relação a Conforto Aí nem se compara né Agora é claro né, estou falando de uma moto 300 Do estilo Trail Porque se eu tivesse mudado para uma 300 Naked A mudança de conforto iria existir Mas não tão acentuada como foi Uma moto Trail Aqui ó Aqui eu tenho roda de 21 polegadas na frente Então buracos pequenos São ignorados por ela Buracos maiores são mais fáceis de passar Sem falar do curso da suspensão né Que é um curso bem longo E a postura né A postura de pilotar mais ereta E a altura em relação ao solo né Um detalhe é que eu posso ver por cima dos carros Um detalhe é que eu posso ver por cima dos carros Aqui tem um Golf Aqui está alto né Deixa eu chegar no plano para Para não ficar Como se fosse um vídeo enganoso Claro que Claro que SUV é mais alto né Esse cara está com uma certa ligada Mas é porque ele esqueceu né Ele não vai entrar Agora é me afastei dos carros Só quando encontrar outro ali na frente Você viu o desempenho que é bem diferente de uma 725 É outra história né É outra história né Pronto Pronto aqui ó Pronto aqui tem um Celta Enquanto eu estou vendo o carro na Por cima eu estou vendo o próximo carro Então eu vejo por exemplo Em velocidade Eu vejo que o carro da frente por exemplo Começou a reduzir Então eu já começo a reduzir Já tiro a mão do acelerador Antes do carro que está na minha frente E reduzir Então o nível de segurança Aumenta consideravelmente Aí se eu estou falando né Em carros Hoje a maioria tem vídeo filmeiro Aí através do vídeo você não vê né Agora nessa moto eu vejo por cima Só sei de uma coisa O nível de conforto é muito Muito superior Nessa moto aqui Estilo Trail Falando em Estilo Trail Salve para o canal Estilo Trail Tem um XRE também E o cara gosta de aventura viu Mas quando eu estou gravando Nunca decola um avião aqui Quando eu passo aqui sem câmera É um avião atrás de outro decolando E aí você que anda de moto tem saudade de andar de busão? Eu não Minha 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 Tchau, tchau. Os radares, as fábricas de multa. Deixa um espaço aqui pro colega aí que eu tô vendo que ele tá meio... Meio desorientado. Acho que o vídeo tá bom. Valeu, obrigado por assistir. Tchau.